Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, hoje eu tô aqui no FIFA 21 para te trazer uma dica bem legal aqui desse lançamento aí que é o FIFA 21, na verdade o jogo acho que ainda não lançou né, vai lançar daqui a um tempo, mas já tá disponível aí para quem tiver o EA Play aí, o EA Access né, quem tiver já pode jogar algumas horas aí do FIFA 21, e hoje o que eu vou trazer aqui é uma dica para você de como utilizar a nova mecânica do jogo, que é a mecânica de voltar no tempo, é isso aí, o FIFA tem uma mecânica nova que deixa você voltar no tempo, é exatamente isso, não é loucura que eu tô falando aqui, eu não fiquei maluco, não bati a cabeça, existe isso mesmo dentro do jogo, e eu quero mostrar para vocês aqui como você tem que fazer tá, primeira coisa é que essa mecânica só funciona nesse modo aí que você tá vendo na tela, jogo rápido tá, não funciona no modo carreira, não funciona no modo online, só funciona nos amistosos no jogo rápido tá, então vamos lá mostrar para vocês como é que ela funciona, entra aí no jogo rápido, beleza, vai lá, entra em qualquer um desses modos que você quiser tá, aqui do jogo rápido, não tem diferenciação, eu vou cortar aqui direto para a partida, mas é isso aí, entra no jogo rápido, escolhe os seus times, e quando tiver na partida a gente volta. Então tá aí ó, estamos aqui, também eu né, estou aqui no estádio do, não é o estádio do Barcelona, não é o campeonato, o campeonato exclusivo do PES, mas tá aí, tá aqui, Barcelona e Real Madrid, tá aí a apresentação do FIFA, que ainda continua, bem legal né cara, essas apresentações reais aí que o FIFA coloca, é muito da hora, é uma das melhores paradas do jogo aí, tá aí os gráficos bem bonitos também, mas vamos lá, vamos para a mecânica que é o que interessa aqui, no vídeo de hoje, tá aqui, toquei aqui para o jogador, toquei para o Coutinho, eu botei na dificuldade internacional aqui, que é tipo, um antes da maior dificuldade que é a lendária né, é como se fosse o difícil né, o lendário é o muito difícil, e esse aqui tá no difícil, mas tá vendo aí ó, o cara me roubou a bola né, ó lá, eles estão aqui, tocando ali, tá aí, o jogo tá rolando normal, mas aí ó, ele deu espaço, eu falei não, não quero espaço não, o que que eu fiz, tá vendo o que que eu fiz, eu abri o modo, é, de voltar no tempo, e é isso que você tá vendo, eu posso fazer aqui, eu posso controlar até quase o tiro inicial, você tá vendo ali, e tem aquela opção, tá vendo ali ó, retroceder, que tá lá inscrito embaixo, e ela aqui no Playstation 4, é o touchpad tá, no Xbox, vai tá ali o botão que você tem que apertar, para fazer isso no Xbox, mas é basicamente isso tá, você vai para frente, e vai para trás, tá vendo ó, e eu posso parar aonde eu quiser, tá vendo, eu quero parar aqui ó, antes de eu perder a bola, vamos ver lá onde eu perdi a bola, olha lá, eu perdi a bola aqui tá, então eu quero parar aqui ó, se eu apertar aqui o touchpad do Play 4, ó lá, o jogo vai voltar aqui, eu sei que esse marcador vai vir aqui ó, então, pá, resolvi tocar lá, peraí, toquei errado, não quero, vou apertar de novo, volto, e a gente começa de novo daqui, tá vendo, essa é a nova função aqui do FIFA, de novo, eu dei um toque errado, vamos voltar de novo, tá lá, voltamos mais um pouquinho, vamos lá Messi, acerta-se passe, beleza, agora deu certo, e agora eu errei o passe de novo, tá, mas como é que eu faço isso aí né, ô Gia, como é que faz isso aí, é simples, você vai segurar o L2 e o R2, é isso aí, os dois gatilhos né, no Xbox vai ser LT e RT, segura os dois e aperta o Options no Play 4, ou o Start aí, no seu controle do Xbox, tá, segurou L2, R2 e Start, é isso aí, esses são os botões, e pronto, você pode voltar, até bugou ali agora o bagulho, tá vendo ó, bugou o bagulho ali, que não mostra mais onde tá a setinha ali, que eu posso voltar, mas vamos voltar aqui, a gente volta aqui, beleza, voltamos pra essa jogada, então é isso, qualquer coisa que você errar, ou que você quiser fazer de novo né, você pode tentar apertar esses botões, ou lá, L2, R2, Start, a qualquer momento, de qualquer, de qualquer, realmente qualquer momento do jogo, você pode fazer isso, e depois é só você apertar ali o botão que tiver escrito ali no retrocedor, é, retrocedor, e você vai voltar pro jogo, na onde você tiver escolhido, tá, isso também aqui ó, ó lá, vou pegar o Messi, vou chutar pro gol, pá, o Messi chutou mal, não, 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 pera aí, pera aí, pera aí, vamos voltar, vamos voltar, pera aí, não, ó lá, aqui, vamos voltar aqui, eu quero fazer o gol, vamos tentar fazer o gol, ó lá, veio aqui o Messi, chutou no canto do goleiro, Messi, errou o Messi, não, volta, não quero, tá vendo, eu posso fazer isso infinitas vezes, tá, quantas vezes eu quiser, literalmente, e é isso aí, L2, R2, mais o botão de Option, ou, você pode simplesmente apertar o Start, tá vendo, eu vim aqui pro menu, apertei o Start, e tá vendo ali, tá escrito, ó, replay, barra, retroceder, você vem aqui, clica, ele vai aqui pro replay, e você tá vendo que vai entrar na mesma tela, e ele vai te dar essa opção de retroceder, tá, você não pode retroceder infinitamente, tá, eu vou voltar aqui, vamos ver se aqui dá pra voltar, ó, tá vendo, ó, eu não posso mais retroceder pro pontapé inicial, tá vendo ali que ficou apagado a opção retroceder, tá, tem só algum tempo, e bugou bonito aqui, ó, olha lá a barrinha indo embora, ó, bugou bonito, ê, FIFA, hein, ê, FIFA, hein, mas, é, tem um certo tempo, tá, que você pode voltar, nesse caso aqui é até, ó, pode ver, ó, é até, é até esse lance aqui, ó, até aqui, ó, até aqui eu consigo voltar, se eu voltar mais eu não consigo, tá vendo, eu vou apertar aqui, ó, tô apertando o touchpad, não dá pra eu voltar, então tem um tempo exato que você pode fazer isso, mas, é, você pode fazer isso a qualquer momento do jogo, então, cara, basicamente você pode fazer o que você quiser, vamos até voltar um pouquinho antes aqui, ó, vamos voltar aqui, ó lá, peraí, o jogo, o jogo voltou, agora voltou no lugar errado, tá vendo, tá bugado aqui essa coisa, porque eu quero, quero que volte aqui, ó, eu não posso mais voltar aqui, eu posso só voltar a partir daqui agora, é, ele deu algum bug, ele travou, mas vamos tentar voltar aqui, legal, né, bug no FIFA, é legal, eu quis mostrar pra vocês a mecânica, já mostrei que ela é um pouco bugada, mas é isso aí, cara, essa é a mecânica, você pode retroceder a hora que você quiser, vou tentar deixar a CPU marcar um gol aqui pra mim, ó, vai lá, CPU, vai, pode ir, pode ir, vou tirar o jogador aqui, ó, vai, CPU, corre, corre lá, corre, não, corre, deixa ele passar, vai, vai pra frente, CPU, meu Deus, deixa, 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 vai, faz o gol, faz o gol, faz o gol, eu larguei aqui, vai, toca ali, toca ali, vai, faz o gol, faz o gol, Vinicius, faz o gol, meu Deus do céu, joga pra dentro do gol, ó lá, não, toca, toca errado, toca errado, eu não consigo tocar errado, vou fazer o gol contra, puta, fiz o gol contra, não, peraí, fiz o gol contra porra nenhuma, vou pegar aqui e vou voltar aqui, ó, antes do DG fazer, ó lá, ou antes do Ter Stag fazer o gol contra, não, Ter Stag, não vai fazer o gol contra, não vai, beleza, tá aqui, beleza, não fiz o gol contra, tá vendo, então, você pode fazer isso no momento que você quiser, e é isso, essa mecânica nova aqui, só nesse modo amistoso, e você pode usar ela quantas vezes você quiser, e tá aí, é esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, como eu falei, é escondido, né, você tem que procurar pra achar, não teve nem muita, é, muito marketing em cima disso, eles fizeram lá uma ceninha apenas em um dos trailers, mas não mostraram mais muito, não tem um vídeo tutorial explicando nem nada, então, tá aí, cara, esse é o modo retroceder, e você pode voltar o que você quiser, então, praticamente, você é invencível aqui nos amistosos do FIFA 20, cara, então, é basicamente isso, é isso aí, galera, se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele joinha maroto, pra ajudar a gente na divulgação, também não esqueça de seguir as nossas redes sociais, e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza, então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... um abraço pra todo mundo, é isso aí, vamos lá, 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 vamos lá,